Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. O Espírito Santo, né? E aí então o coração começou a puxar e o homem começou a respirar. Respirar tem mais a ver com a humildade do que você imagina. Respirar também nos direciona a uma outra coisa, que é a oração. Por exemplo, como a gente não pode ficar um minuto sem respirar para viver, nós também não podemos ficar sem oração. A oração é a respiração da alma. Então, muitas vezes a gente fica procurando Deus só quando a gente tem alguma necessidade. E a gente esquece que respirar é falar com Deus e é ouvir a sua voz. Então, que você possa, nesse dia, também buscar isso na sua vida. Ter essa prática, né? De orar, falar com Deus sempre, em todo momento. Não só quando você precisa de alguma coisa nas suas necessidades. Mas para conhecer Deus, para ouvir Ele falar e para Ele te direcionar, para que você tenha uma vida cheia de paz, de amor, de alegria. Que você possa reconhecer, nessa tarde, todos os seus dias, a graça da vida que Deus te deu. E Ele possa também levar todas as suas ansiedades e você possa descansar e ter paz. Em nome de Jesus. Eu quero, então, agora, começar a apresentar para vocês os nossos convidados. Hoje, o espaço é bem masculino. Nós temos aqui especialistas, cantor. Ainda bem que lá na cozinha você vai ver que vai ter uma mulher. Aí, a gente soma forças aqui e deixa o espaço um pouquinho mais feminino. Mas, ó, está aqui comigo o Alexandre Milagres, que é penomologista, que vai bater esse papo aqui comigo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez, está aqui com vocês. Fique à vontade, tá? Vamos conversar e deixar esse assunto aí bem explanado. O Renato Calil também, que é penomologista. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Deus abençoe. E o Hugo Leite, que é otorrino laringologista. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Boa tarde a todos. Fique à vontade também para bater esse papo com a gente. Vamos ter no louvor o Jairo Bonfim. Vai cantar aqui para a gente, músicas abençoadas. Obrigada por voltar aqui no nosso espaço. Deus te abençoe. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido, essa correria. Eu estou agora numa correria de... Acabei de fazer um novo repertório, né? Para um novo CD. Mas eu não sou um novo agora, não. Não foi agora, não. É que o tempo passa muito rápido. Eu já tenho um ano e pouco, já foi um ano e meio. E agora eu estou com um novo repertório para fazer um novo CD. É sempre uma expectativa, né? O repertório é aquela coisa de você pegar um montante de música e começar, tipo, tira uma daqui, tira uma daqui. Começa você gostando de todas. O negócio é você não gostar de nenhuma dela. É melhor, mais fácil. Às vezes direciona pelo tema do CD, né? Exatamente, porque você começa a tirar uma daqui, tirar uma... Já fechou o tema? Já fechou alguma coisa? Fechei, mais ou menos. O tema foi mais ou menos. Mas as canções já foram separadas já. Eu estou bem feliz com o repertório novo. E, enfim... Deus te abençoe, então. Daqui a pouco a gente vai ouvir ele cantando para a gente Confio em Ti e Passarinho. Opa, isso aí. Antes eu quero apresentar a Liliane Rocha, a nossa chefe, que vai fazer hoje para a gente o cuscuz marroquino com frango picante. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui novamente. Que receita maravilhosa, hein? Muito, muito legal. Bem saudável e diferente, né? Diferente. O frango tem um gostinho mais marcante. Termogênico para as meninas emagrecerem. Isso. Então daqui a pouquinho a gente vai aí, tá? Tá ótimo. Deixa eu abençoe. Obrigada por vir. Então vamos começar a falar sobre essa questão. O que causa problemas respiratórios? Eu sei que é muita coisa, mas se a gente puder apontuar aqui... Bom, se os colegas me permitiram, vamos começar então de cima para baixo, né? Nas vias respiratórias. No caso dos otorrinos, né? A gente tem de uma forma geral as infecções de vias aéreas superiores, que podem ser desde as rinites, sinusites, eslaringites, amidalites, né? Várias coisas podem causar problemas nas vias respiratórias. E também acometer traqueia, os pulmões, né? As doenças pulmonares também são as vias aéreas que nós chamamos de inferiores, né? Então... E as rinites? O que que causa as rinites? As rinites da vida? É, as rinites têm várias causas, né? Podem ser o que a gente chama de vasomotora, por poeira, né? Por alergias, né? De forma geral. O mais comum é realmente a rinite alérgica, né? Que acomete aí muitas e muitas pessoas e principalmente nessa época que nós vamos entrar agora, né? De outono, inverno, acaba acometendo muita gente, incomodando bastante, né? Ela se caracteriza pelo tipo um resfriado, o nariz escorrendo, o espírito... É, não exatamente por conta do resfriado, porque não acontece geralmente por uma infecção viral, né? Como seria o resfriado. Mas ela causa congestão nasal, coceira, né? A coriza. Basicamente são esses três principais sintomas aí da rinite. A pessoa espirra bastante, né? Pode espirrar também. Ela se prolonga, por isso... É, no caso da rinite alérgica, ela depende muito do contato com aquilo que causa alergia na pessoa. Pode ser poeira, pelos de animais, né? Mas também a gente tem rinites que a gente chama de vasomotoras, que aí depende até... Acontece por mudança de temperatura. Tem a rinite chamada rinite do idoso. O rinite gestacional, que às vezes as mulheres grávidas podem ter uma queixa de rinite também. Isso... Aí não necessariamente depende de uma exposição à poeira. Mas o mais comum é isso. Poeira, mofo, né? As pessoas com alergias a essas substâncias. Quando tem contato, tem a crise da rinite. A gente tem o chamado falta de ar. Como é que é? É uma alergia a falta de ar? É, a falta de ar, na realidade, ela pode vir desencadeada de uma série de causas, né? As causas, inclusive, pode dar falta de ar. As complicações de via aérea mais alta, que seria, assim, complicando com sinusite, essas coisas mais complicadas com grande drenagem de secreção. Mas, no geral, a gente relaciona a falta de ar com a via aérea mais baixa. Ou seja, a enormidade de patologias podem causar o que a gente chama de falta de ar. Ou seja, desde as doenças de bronquites aí, que na realidade, na maioria das pessoas chamam de bronquite, mas é a asma bronca, que é o termo técnico. As infecções respiratórias, tem uma gama enorme de patógenos que causam as infecções respiratórias, traumas no tórax, fraturas, ou seja, derrames pleurais. Ou seja, tem uma infinidade de etiologias de causas para as patologias que podem causar a falta de ar. Então, assim, é uma coisa... o número de patologias é muito grande. Até tem até... ou seja, tem as causas psicogênicas também, que são subjetivas, que na realidade não se confirmam objetivamente como falta de ar. Então, assim, você tem uma gama grande. Perfeito. A gente vai conversar sobre isso, mas eu acho que eu quero convidar o Jari para vir cantar aqui, se posicionar aqui no nosso cantinho e cantar Confio em Ti. Sim. O vento sopra forte contra mim Frágil e pequeno, sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a Tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu humana Que para o vento e aqui é tão mar E sobre a Tua palavra Posso descansar O vento sopra forte contra mim Frágil e pequeno, sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a Tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Com as águas para eu passar Que faz descer do céu humana Que para o vento e aqui é tão mar E sob a Tua Palavra posso descansar Confio em Ti, Jesus Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, ó Deus Confio em Ti Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor Agora é fiel e nunca falha Confio em Ti Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor É hermogênico, leva canela, páprica, só temperos e ervas, só especiarias, né? É, coisas naturais E também sem o glúten, né? O cuscuz tem glúten Porque ele é feito da semolina, né? Ah, tá E é feito do grão do trigo Ah, então tá bom Quinoa 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 Fica uma delícia também É bem nutritivo e não tem glúten Então pode trocar, né? Pode, sem problema Se tiver necessidade, né? Também nem todo mundo precisa deixar de comer o glúten Com certeza Então vamos para os nossos ingredientes ali na tela? Olha lá Ingredientes Uma xícara de cuscuz marroquino Uma e meia xícara de caldo de legumes Duas colheres de azeite de oliva, da de sopa Meia cebola picada Dois dentes de alho despicados Cem gramas de amêndoas Laminadas e torradas Quatro colheres de sopa de uvas passas Sal e pimenta do reino a gosto Duas colheres de salsinha picante Aí tem mais ingredientes, ó Esse pro frango, né? É cheio de coisinha, né? Mas não é tão complicado assim Quatro colheres de frango Uma cebola picada Dois dentes de alho Uma colher de sopa de mel Duas colheres Duas colheres de sopa de vinagre De vinho tinto Meia colher de café de gengibre em pó Meia colher de café de canela Meia colher de café de cominho em pó Meia colher de café de páprica picante Uma colher de sopa de salsa picada Sal e pimenta a gosto Meia colher de sopa de hortelã picada E um limão É isso? Isso Então tá aí todos os nossos ingredientes Eu coloquei meia colher e tal Só pra ter uma ideia, né? A gente vai salpicando Isso Perfeito Então, primeira coisa Eu vou fazer um cuscuz Tá Na verdade eu vou colocar ele de molho já Porque ele precisa de um tempinho Pra absorver o caldo Tá subindo aqui o cheiro Isso Muito perfumado Esse caldo eu já até fiz aqui É um caldo de frango caseiro Com alho poró Cebola, alho, né? Cenoura Então o que eu fiz? Não é aquele que a gente compra, né? Não Não é Super fácil Ele não leva sal, né? A gente vai colocando na hora da cocção Prepara Isso Porque se a gente coloca sal na hora de fazer o caldo Depois ele apura demais E é só isso, ó Só colocar o caldo aqui Então não é o cuscuz que vai pra pônera É o caldo que vai pra pônera Não, a gente vai regando aqui com o caldo, tá? Tava falando pra ela Ai, eu tenho medo de fazer Eu acho uma coisa assim tão complicada E ela disse, não é Muito fácil Simples, simples, simples Simples, olha aqui, ó Ele já tá começando a absorver o caldo Tá vendo? E como esse caldo já tá saborizado Eu não preciso colocar muita coisa nele, né? Depois eu vou só colocar uma salsinha Uma amêndoa Vou colocar um pouquinho de azeite, tá? Uma gordurazinha Que vai ajudar depois a soltar ele, tá? E dá sabor E dá sabor E vou tampar ele aqui um pouquinho Deixa ele aqui descansando, tá? Deixa eu ligar aqui E aqui a gente já vai partir pro frango Vamos temperar ele Aqui eu já tenho temperado É o peito de frango mesmo, né? É, pode ser com coxa e sobrecoxa também Não tem problema Mas o peito tem menos gordura, né? Faz menos mal E aí aqui eu já tenho um dele pronto, tá? A gente vai usar ele porque já ficou um tempinho apurando e tal, né? Absorveu mais os sabores Isso Vamos lá, ó Aqui é a páprica Existe páprica doce e páprica picante, tá? Essa aqui a gente vai utilizar a picante O cominho Tá vendo? Cada um tem sabores bem fortes, bem específicos Bem fortes Aqui vai a salsinha Não, esse aqui é a hortelã Aqui vai a salsinha Cebola e alho Já tá misturadinho Aqui vai Em vez de colocar o vinagre, eu vou colocar o limão, tá? Também dá um toque Também E aí é uma acidezinha Que vai dar no... De sabor, né? Pimenta Essa aqui é um mix de pimenta que eu faço, né? A preta, a branca e a vermelha Também tem ação antioxidante E anti-inflamatória E também dá um saborzinho, né? Não vou colocar muito não Aqui tem o gengibre em pó Porque o outro gengibre pra ralar é mais difícil Fica todo agarrado no ralador Então vou utilizar em pó, tá? Ele dá o mesmo sabor? Mesma coisa Sobrou? Porque vem muito Coloca no suco Você vê aqui? É bem marcante E aí... O gengibre faz tão bem, né? Porque ele também é de formatoório Faz, faz muito E é aquela ação termogênica que a gente falou A canela também Pra garganta, que você já fala de respiração hoje Por exemplo, quando eu tô com dor de garganta Eu só pego um pedacinho de gengibre Fico chupando E a minha garganta fica boa rapidinho Ó, aí a gente já foi regando aqui no azeite Tá? Aí o ideal é colocar a mão na massa Tá? Pra misturar A carne gosta de contato E vai ter ali outros pedacinhos, né? Que você colocou aí só um Isso Aqui eu só coloquei pra gente ver como é que Eu vou ficar aí marinando Vai marinar aqui uma hora mais ou menos A gente cobre e coloca na geladeira, né? Pra evitar contaminação E... Só faltou a canela aqui Mas esse aqui já tá com a canela Tá? Vou reservar aqui E já vou começar a fazer E esse é o segredo, né? Que você colocou aqui Do cuscuz marroquino Com o frango Porque lá eles usam bastante Nessas especiarias mesmo, né? Sim, sim É assim Essa comida fica bem saborosa Bem saborosa E não vai aqueles Produtos industrializados, né? Que são cheios de sódio Conservantes, né? A gente vai... Não, cada ingrediente que você colocou aí Tem benefício pro corpo Com certeza Maravilhoso Ótima receita Aqui a gente vai colocar um pouquinho de azeite Já pra grelhar o frango Tá bonito, né? O ideal é que a frigideira estivesse mais quentinha Ela não esquentou muito bem Deixa eu ver se eu coloco nesse aqui Esse aqui é um pouquinho maior Acho que essa boca aqui esquenta mais É, essa aqui ela é maior É O ideal é que já esteja bem quente, tá? E daqui a gente vai começar a grelhar o frango Depois de grelhado A gente abafa um pouquinho Porque o filé é um pouquinho mais espesso, né? E vamos deixar ele cozinhando aqui, tá? Olha com os cuscuz, como já tá diferente Já tá diferente Lilia, fala um pouquinho do teu trabalho Como é que você atende? A gente pode ter contato contigo pra te solicitar o buffet? Eu sou nutricionista Eu sou apaixonada por gastronomia É uma formação, né? De pós-graduação em gastronomia E eu uso isso pra atender meus pacientes em casa Eu faço um trabalho de personal diet Ah, tá Eu faço o cardápio do meu cliente De acordo com a necessidade dele Se é uma hipertensão Se é emagrecimento Ganho de massa muscular Enfim, diabetes Que bacana Então a gente faz uma programação Se tiver intolerância também Intolerância ao glúten, lactose, qualquer Então pronto, bacana Então a gente vai adaptando o cardápio Porque as pessoas têm muita dúvida, né? Do que comer Você trabalha também com, por exemplo Receitas prontas pro cliente ou não? Não, eu vou na casa dele Ensina a preparar É, ensina ele a preparar Se ele tiver uma cozinheira também Ensina ela, entendeu? Legal O cardápio E a gente faz o cardápio do mês Eu ainda vou entregar essa comida Ainda vou entregar É futuro, né? Futura Então daqui o franguinho já começou? Isso Aí aqui no cuscuz Eu vou colocar a salsinha Olha, ele já tá bem cozidinho, ó Quero usar uma vasilha, um recipiente maior? Acho que é melhor, né? Deixa eu ver se tem Aí você consegue misturar ele bem misturadinho Isso, ótimo Você viu que eu coloquei bem pouquinho, né? Olha como tá É E foi rápido Muito rápido Ele faz a vez do arroz A minha sabe que eu gosto de cozinhar coisas diferentes A gente fica às vezes no trivial No arroz, no macarrão, né? Mas é bacana experimentar esse sabor diferente E faz bem, né? Pra saúde Pra você variar Você pode colocar Nutrientes diferentes Colocar um tomate picado aqui Uma cenourinha ralada O que tiver na geladeira Você viu que nem precisou De muita Agora vamos dar uma olhadinha nesse frango Ele faz isso por causa do caldo, né? Do líquido que você quer dizer Isso, olha A gente dá uma viradinha nele Deixa ele cozinhar um pouquinho, tá? Ele não vai secar também muito, né? Não, e se ressecar aqui, ó A gente tem um caldinho aqui do lado E vai acrescentando Então aí você colocou aquele caldo de frango De frango Agora coloquei a salsinha Vou botar um pouquinho de cebolinha Fica muito refrescante essa receita Fica, uma delícia Colocar passas Passas é homem ou odeio, né? Uma pessoa gosta ou não gosta Gosto de tudo Na comida salgada Banana É, ótimo Maçã Passas Aqui a gente poderia ter feito um refogado Com a cebola E o alho E a amêndoa laminada Mas eu já vou acrescentar Porque ela já foi torradinha Vai ficar crocante, né? Fica, vai dar uma crocância Uma textura legal Daqui já tá pronto Se eu quiser colocar mais alguma coisa Seria um pouquinho do limão Pra dar um sabor Uma acidez Perfeito Aí se quiser O sal é o limite O sal é o limite Pode colocar o que tiver na geladeira Você pode acrescentar aqui Daqui a pouquinho a gente volta aqui Tá, Lili? Tá ótimo Liliane, pra gente provar O teu Essa delícia Essa receita maravilhosa Isso Muito boa a receita de hoje Gente Mas enquanto isso Enquanto ela prepara ali O nosso frango Gredadinho E aqui com os nossos convidados Pra gente conversar A gente fica com água na boca, né? Pra água A gente tava falando dos bastidores Que a gente quando tá nervosa A boca seca Mas quando você tem uma receita O cheiro, o perfume desse A boca fica Água É Fica com água na boca Mas vamos falar Então A gente tava Deu uma pincelada, né? Um pouquinho a respeito Do que causa Alguns problemas respiratórios E você falou da questão psicológica Que é uma delas também O que leva a pessoa A passar por essa situação? Na realidade ela não tem A falta de ar propriamente dita É uma sensação Que é um fator ex-psicológico, né? Porque os outros quadros Ela realmente tá com dificuldade De ingerir É ingerir que fala? De respirar Absorver o ar Até a dificuldade de respirar Mas nesse caso É uma coisa que não é Objetivamente uma falta de ar mesmo, né? Ela tem uma coisa subjetiva É um tratamento muito mais relacionado A psicologia, a psiquiatria Medos, fobias Isso, fobias, medos Algum trauma físico Alguma coisa Que ocasiona isso Então a pessoa às vezes tem Misturado a isso Síndrome do pânico Algumas outras causas Que às vezes geram Aquela sensação E é muito comum também As pessoas às vezes confundirem A falta de ar com um cansaço Cansaço é aquela sensação De mal estar generalizado Tem disposição pra fazer Qualquer coisa Então é muito comum As pessoas confundirem O cansaço Com a falta de ar Isso é muito comum O Jairo está aqui O Jairo está aqui Ele vai ser a nossa cobaia Sobre as situações Que ele passou Na vida E fala um pouquinho Do que você já viveu Eu tenho alguns dos hits Que o doutor falou ali Agora No início Eu comecei a me identificar Com algumas delas Inclusive com as mudanças de tempo Porque às vezes Eu estou em um lugar De um quarto fechado Sem nenhuma janela E de repente Se muito tempo lá fora Eu já sinto aqui Na hora Sensibilidade E falei Mudou Pode abrir Que está frio Pode abrir Que está diferente mesmo Realmente Como se fosse um termogênico Um termômetro Eu falei termogênico Mas na infância Você passou Fez uma cirurgia Eu fiz uma cirurgia Para operar as amígdalas Que só viviam infeccionadas Eu falava Igual um patinho rouco Acho que De repente Se eu não tivesse operado Eu não teria a voz Agora para cantar E para quem não sabe Ele é Professor de música De canto Sou instrutor também De gravação do estúdio E aí tem que ter Cuidado para respirar Para cantar Tem algum Sim, com certeza A respiração é Eu acredito que seja Acho que 80% Do canto Se cantar Porque Senão você começa a fazer Coisas como Cortar palavras no meio Porque você não consegue Chegar até o final Entendeu E aí você está cantando Uma palavra Jesus Faltando fôlego Você não sabe usar A respiração correta Então você acaba fazendo Cometendo coisas Que vão ficar aparentes Na voz cantada E tem a diferença também De cantar com a garganta E cantar Nazalando Isso é São vícios São vícios Da pessoa Que como você falou Que tem dificuldade De ficar Quando o seu nariz Fecha Você tem dificuldade De respirar pela boca Porque você De repente Aprendeu A respirar o correto Eu acredito Que Não sei se vocês vão Concordar comigo As crianças já nascem assim Depois com o tempo O vício De cada um vai Justamente A criança recém-nascida Na verdade Ela é uma respiradora Eminentemente nasal A criança não sabe Respirar pela boca Então às vezes Tem até alguns problemas Que causam Até ser graves Crianças que nascem Com uma obstrução Nasal Congênita Com alguma má formação Que ela não consiga Respirar pelo nariz Isso tem que ser tratado Com uma certa urgência Agora E essa questão De falar mais anasalado E tudo mais Claro que A respiração É fundamental A nossa voz Ela é produzida Na laringe Por E a gente só fala Por conta da passagem de ar A gente tem a mucosa Nas cordas vocais Que por conta da vibração Que é causada Pela passagem do ar É que nós conseguimos falar Então As laringites Também são Por isso também Que às vezes A gente respira E fala ao mesmo tempo E dá aquela Engajda com alguma coisa E pronto Na verdade Não conseguimos respirar E falar ao mesmo tempo Para respirar Nossas cordas vocais Tem que estar separadas E para falar Elas tem que estar juntas Então Foi uma coisa interessante Que ele falou Das alergias Que ele tem Que ele fez o teste Eu expiro muito também Quando a gente falou Então a hora que dá Um negócio de expiro Eu falei Meu Deus Se eu tiver em algum lugar Fico com vergonha Porque eu acho Que as pessoas Não falam assim O cara está com um negócio Ali que vai me atingir Então eu saio daqui Então eu vou sair Para não Só com esse Mas aquele negócio Não vai ser fechado Mas sobre essa questão Que você falou Das alergias Esse é O diagnóstico normal Que a pessoa Quando ela está Com algum quadro Com problemas respiratórios Ela faz Para identificar Ao exame É uma possibilidade Como o Renato Aqui falou Nós temos Muitas causas De doenças respiratórias Aqui temos Duas especialidades médicas Que podem tratar Só de várias causas De uma formação de ânus Então a gente poderia Ficar o dia inteiro Aqui falando sobre isso Mas E a alergia Realmente é um fator Muito importante E essa questão Até de voz anasalada Ou não Na verdade A nossa boca Nosso nariz Nossas cavidades paranasais Que fala Os seios da face Eles funcionam Como uma certa Caixa de ressonância Então por isso Que quando a gente Tem uma sinusite A voz fica diferente Porque As cavidades paranasais Que estariam preenchidas Por ar Elas passam a ter secreção Devido a infecção A inflamação E aí altera A nossa característica vocal Por conta Dessa mudança No preenchimento Dos seios paranasais Então é uma forma De identificar A alergia Através de testes Isso Alergia Eu acho que é sempre Um desafio Para a gente Identificar muitas vezes A causa da alergia Algumas coisas são mais óbvias Outras às vezes São muito difíceis Recentemente tive um caso Lá de uma pessoa Que estava falando Que começou a ter uma alergia Não sabia exatamente O que era E ela pode ser Desde uma alergia Mais simples também Alguma lesão na pele Como me falou E às vezes até Em crianças Principalmente é muito grave Algumas alergias Que podem chegar A anafilaxia Que pode levar até a morte Em crianças pode acontecer O edema de glote Causado também por infecção Então São que acabam Essas coisas Alergias acometem Mais a via respiratória Eu tive um tio Eu tive um tio meu Que faleceu Com o edema de glote Disseram para mim Que o edema Ele aparece de forma Muito rápida E aí A pessoa não sabe O que fazer E como é que age Nessa situação Na realidade Essa Só concluindo Essas patologias Que causam Alergias respiratórias Elas dificilmente Levam Alergias de pele Alergias que fazem Anafilexia Pode até acontecer Mas mais comum Que esse tipo De alergias respiratórias Elas causam Mais as rinites A crise de asma Que é a bronquite Essa coisa toda A anafilexia Ela vem para uma reação No corpo todo Que a gente chama De sistêmica Por exemplo O uso de um antibiótico Ou uma substância Um produto químico Alguma coisa Que aquilo seja intolerante Que a pessoa seja alérgica Ela desenvolve Um processo reacional E faz um edema Na narinja Ele até pode explicar Isso depois A alimentação Pode provocar? Pode acontecer Aquelas alergias Que a gente ouviu falar É do... Algumas coisas Camarão, caranguejo Sim, sim Eu tenho alguma coisa Assim tipo Que eu já senti Que as vezes Minha voz não está Na mesma E eu não sei explicar O que E talvez seja Alguma alimentação Uma coisa Que eu não estou sabendo E continuo comendo E está acontecendo isso Que eu não consigo cantar Da mesma forma Tem aquele inchaço A gente Daqui a pouquinho A gente vai voltar Falando sobre essas questões Alimentares E tudo mais Porque também Acho que tem uma influência Bem significativa E se tem aumentado O quadro De problemas respiratórios Também Porque a gente sabe Que a poluição Está gigante Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino Deus é quem dá a todos Vida, respiração E todas as coisas De exato 17 e 25 E é sobre respiração Que nós estamos falando hoje Porque também Nós precisamos respirar Bem Para viver em paz Mais tranquilo E fazer as coisas Trabalhar a correnta Das coisas da vida E a gente estava Terminando o bloco Falando sobre a questão Da poluição Sobre a questão Da gripe Fale um pouquinho Para a gente Como é que a gente Deve lidar Com essas situações Porque a gente Tem que viver Na rua No trânsito E a correria A gente não pode parar Eu fiquei muito satisfeito Quando recebi O convite Do programa hoje E soube que o tema Era esse Um tema Amplo E é um tema Importante Do ponto de vista De saúde pública Porque a gente Sabe Que os dados Relacionados As doenças Respiratórias São muito impactantes Em termos Da saúde Das pessoas Se a gente For analisar O último Índice O último gráfico Da Organização Mundial da Saúde Referente A mortalidade De 2015 As doenças Respiratórias Nas cinco Principais Causas de morte No mundo As doenças Respiratórias Elas estão Implicadas Em três A primeira Causa de morte No mundo É o infarto E segunda É o derrame Que é um problema Cardíaco e cerebral Mas a terceira Quarta e quinta Tem a ver Com doenças pulmonares A pneumonia É a terceira A DPOC Que é uma mistura De enfisema Com bronquite crônica É a quarta E o câncer de pulmão É a quinta E para nós Especialistas Uma das coisas Que a gente entende Que é fundamental Para a gente reverter Esse quadro Para a gente Minorar O impacto Dessas doenças É o diagnóstico Precoce De todas elas Então com frequência O que a gente Tem visto É que muitas Dessas doenças Têm sido Diagnosticadas Tardiamente Em parte Por dificuldade Do acesso O acesso das pessoas A rede de saúde Em parte Pelo uma desinformação Completa Das pessoas A respeito Das doenças Tão importantes Que são Três das cinco Que mais matam No mundo E em parte Também Um desconhecimento Da própria Dos próprios Profissionais de saúde E identificarem As doenças Precocemente Então um exemplo Disso É A DPOC Quarta causa De morte No mundo Em 85% Dos casos A DPOC É provocada Pelo fumo Pelo uso Do tabaco Sob as mais Diversas formas De uso De tabaco Muita gente Fuma E não tem Ideia Do que seja A DPOC Ou seja É como se você Tivesse tomando Um veneno Que vai lhe provocar Uma intoxicação E pode lhe matar Você não sabe Que aquele veneno Mata Ou então Não sabe Que tipo Que extensão Que aquele veneno Tem Quanto que ele Pode fazer mal Então uma das coisas Que é fundamental Que a gente Traga E por isso Esse programa É tão importante E eu fico sempre Muito feliz Quando recebo um convite É falar sobre Os fatores de risco Dessas doenças E falar sobre Os sintomas Dessas doenças No caso nosso Renato Da pneumologia Praticamente Todos os sintomas Das doenças pulmonares São parecidos São Você pode ter Uma tuberculose Um câncer de pulmão Uma bronquite crônica Uma asma Ou uma pneumonia Com frequência Você vai ter tosse Você vai ter Eventualmente Febre Você vai ter Um esforço Vai ter que fazer Um esforço Para respirar E você pode ter Por exemplo Perda de peso E pode tossir E ter catarro Ou não ter catarro Se você pegar asma Enfisema Câncer Pneumonia Tuberculose Todas essas doenças Provocam esses sintomas O que a gente vai diferenciar Isso que é importante Exatamente O que a gente tem que O que a gente tem que pensar A idade da pessoa Uma pessoa Com mais de 40 anos Com história de fumo Que esteja tossindo Tem que passar na nossa cabeça Na cabeça do profissional Que pode ser Um tumor Se a pessoa tem 20 anos E tem uma tosse Com falta de ar Dificilmente você vai pensar Em tumor naquele momento Mas é preciso Que as equipes de saúde Estejam preparadas Para receber Um paciente com sintoma E saber que essa doença Pode Esse sintoma Pode ser Isso, 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 isso O que que tem acontecido Na tuberculose O indivíduo vai procurar Uma UPA Uma emergência Por um sintoma agudo Que não foi identificado Na clínica da família E ele conta Sua queixa Estou tossindo Estou com febre Estou cansado Estou com falta de ar Aí o indivíduo Não pensa em tuberculose E passa o antibiótico Como se fosse uma pneumonia Daqui a 15 dias Ele volta Porque não melhorou E nós temos casos Em que o indivíduo Foi 3, 4 vezes Uma unidade de saúde E não foi feito O diagnóstico Adequado Entendi Eu vi uma amiga minha Ela teve problema No caso E ela até perdeu a voz Ela ficou Não conseguia falar direito Quando ela teve Um diagnóstico desse E como é que eu faço? Percebi que estou Em uma situação De um quadro Com uma doença De repente E aí eu vou fazer o que? Qual o tratamento? Como é que eu faço Para buscar essa ajuda? Bom Depende do que Que você Identificou O ideal Para qualquer Dessas doenças É que o diagnóstico Será feito rápido Qualquer uma dessas Que nós falamos Por exemplo A pneumonia Terceira causa De morte no mundo Terceira causa De morte Uma doença Que é tratada Via de regras Com antibióticos Sobretudo Quando ela vem Da comunidade Não há pneumonia Hospitalar Ela é tratada Com antibiótico Que em dez dias Cura a pessoa Mas é a terceira Causa de morte No mundo ainda Porque parece Uma coisa tão difícil De se tratar Já que é tão letal Morrem crianças Morrem adultos E morrem idosos Por uma doença Tratável Aquela gripe As pessoas tratam A tosse Como uma coisa Normal Sobretudo o fumante Acostuma com aquilo Aquela tosse É a tosse Porque ele fuma É evidente Que o fumante Tosse Mas normalmente É uma mudança De padrão Na tosse Quando o indivíduo Adoece Eu observei Que tem muita Criança Com pneumonia Como é que Uma mãe Pode conseguir Diagnosticar isso Porque a gente Já viu falar Que aquela gripe Mal curada Pode se tornar Uma pneumonia É isso? Muitas vezes A criança É difícil Principalmente Uma criança Muito pequena Diferente do adulto Às vezes tem Sinais indiretos Que a mãe Tem que ter Eu não sou pediatra Pneuma pediatra Mas o ideal É que assim A mãe tem A criança passa Vamos supor Que está na faixa De amamentação Passa a diminuir A ingesta alimentar Começa a ter febre Começa a ter falta De ar Tosse intensa O ideal é que procure O pediatra Imediatamente Os quadros De pneumonia São quadros agudos Ele é diagnosticado Com que exame A pneumonia? Na criança No adulto O exame básico É o exame físico E uma radiografia De tórax É o suficiente Em determinadas situações Se precisar Para dúvidas Pode abrir Ainda com a tomografia De tórax Mas na criança Muitas vezes O diagnóstico É mais clínico Até pela dificuldade Se for uma criança pequena Numa criança maior Ela entra acima dos 6, 7 anos Ela entra praticamente No mesmo protocolo do adulto Mas a criança menor Tem toda uma dificuldade E aí você entra Numa condição Que tem que fazer Às vezes o exame físico E o pediatra Às vezes radiografa E abre mão da experiência Muito vai da experiência Do pediatra Ali na hora E não deixar a coisa fluir Porque a pneumonia É um quadro agudo Como ele estava falando Milagres É a pneumonia A gripe O resfriado As infecções respiratórias Agudas Então seja E a tosse é uma defesa Em toda doença da via era Ela está presente É uma defesa do nosso organismo Então um dos primeiros sintomas E talvez o mais frequente Seja a tosse Então qualquer coisa Seja um processo alérgico Seja uma asma Seja uma pneumonia Seja o que for É aquela tosse carregada Ou é indiferente Pode ser seca também Depende Na maioria das vezes As infecções bacterianas Que são as pneumonia Pneumonias Tudo Elas são uma tosse Mais produtiva com catarro Com secreção Quadros virais Geralmente a tosse Ela é uma tosse mais seca Cursa muito com coriza Com quadro respiratório Mas é uma tosse mais seca Doenças mais crônicas Arrastadas Como a tuberculose Ela pode vir com secreção Ou não A secreção Que é o catarro Ela é até uma forma De diagnóstico De tuberculose Doenças como os tumores Também são variáveis Então a secreção Ela pode vir Estar presente Até mesmo na pneumonia Ela pode não estar presente Então o primeiro Sinal de alerta Falta de ar Começou a ter tosse Não passa Procure um médico E tem casos com sangue Que chega a docer sangue As doenças dos tumores Alguns casos de tuberculose Algumas pneumonia Mais importantes Que são chamadas Pneumonias necortizantes Elas podem ocasionar Obsessos Podem ocasionar Sangramento Até as pneumonia normais O senhor estava falando Sobre a questão da vacinação Contra a gripe Fala um pouquinho Para a gente Nós temos aí agora No próximo mês de abril No dia 17 Aliás, começa no dia 11 Para os profissionais de saúde E no dia 17 Para a população em geral A vacinação contra a gripe Diferentemente do ano passado Nós tivemos ano passado Um aumento no número de casos De pacientes com gripe E ocasionalmente Aumentando um pouquinho O número de óbitos Acontece que o governo Acabou antecipando De maio para abril A vacinação E aumentou uma das cepas De vírus Na vacina Você tinha na realidade Influenza A Influenza B Influenza A Era a vacina H1N1 Todo mundo ouve na mídia Agora tem o H3N2 Na vacina Para cobrir um pouquinho mais Então essa vacina É uma vacina Que anualmente Deve ser feita Na população Nos idosos Acima de 60 anos Nas crianças Nas crianças De 6 meses A 5 anos Gestantes Nos profissionais de saúde E na população indígena Em geral E pessoas que tem doenças pulmonares Doenças sistêmicas importantes Neoplasias Precisa ser feita Nos postos de saúde É gratuita Mas também existe A vacinação feita Que as pessoas Podem de crime Nas clínicas particulares Pode até ser feita Se a pessoa quiser Porque a cepa Que é feita agora Nas clínicas privadas Elas são do inverno No hemisfério norte Do ano anterior Então ela é produzida Que geralmente é o vírus Que vai circular No nosso inverno Aqui para agora Então nas clínicas privadas A partir de março Já pode ser realizada a vacina Eu fico alerta Para quem está em casa Observar E também cuidar Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espaço Feminino Bom, estou aqui fechando Porque agora já está correndo Já estamos no nosso último bloco E eu perguntei para eles Tem cura Problemas respiratórios E eles falaram No geral Muitas vezes sim Sim, né? O importante sempre é Ir no médico Que o médico faça Um bom exame físico Como o doutor Alexandre Que falou, sempre é muito importante O doutor Renato falou também Fazer um exame físico Bom, bem detalhado Que resolve a maioria Dos diagnósticos E aquilo Exercício físico Alimentação Também contribui Para a melhoria, né? Fundamental E estilo de vida Inclui também Não fumar E tentar Se livrar De um dos grandes problemas De saúde pública Do mundo hoje Que é a poluição Ambiental E a poluição atmosférica Eu acho que o mundo todo Tem que lutar contra isso Então a gente pode fazer parte, né? Exatamente Contribuindo para que a natureza Fique cada vez melhor O nosso tempo é curto aqui Mas sempre falar que a prevenção Sempre é muito importante Verdade Então eu quero agradecer A participação de vocês, viu? Muito obrigada Doutor Alexandre, Renato, Hugo Obrigado Deus abençoe vocês E voltem sempre Fico feliz de se vir a falar Gostou de saber do tema, né? Deus abençoe Eu vou aqui agora com a Lilian A Liliane Que ela terminou de fazer o franguinho Dá uma olhadinha aqui O frango Olha que lindo que ficou Gente, ela preparou Aqui os pratinhos lindos Para a gente degustar Então é isso, né? Cuscuz rapidinho Franguinho rapidinho Rapidinho Uma refeição super deliciosa Saborosa Prática Chegou em casa Está com pressa Não tem desculpa Para não se alimentar bem Perfeito Se você tem qualquer dificuldade Para se alimentar Cuidar do cardápio saudável Entre em contato com a Liliane Que ela vai te auxiliar, né? Eu vou aqui ficar degustando Esse franguinho Depois meus convidados Também vão poder vir para cá Para provar Ali já está o Jairo Mas enquanto isso Eu vou dar uma provadinha aqui Esse pedacinho aqui Hummm É que é difícil falar Depois de boca cheia, né? Mas deixa eu provar É Hummm 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 Uma delícia Gostou? Ele não fica tão molhadinho, né? Ele fica mais sequinho É porque Ele ficou um tempinho aqui Hummm Mas pode ficar Mas pode colocar mais um pouquinho De azeite e limão Que ele fica mais molhadinho Hummm Uma delícia Muito gostoso E eu creio que criança também Consegue comer direitinho Consegue E é bom introduzir esses sabores Isso Diminui um pouquinho a pimenta Para mim Não, mas não está muito forte não Pelo menos para mim, né? É Faz em casa Que você vai gostar, viu? Muito bom Delicioso Aprovado Nossa Olha, no meu Instagram Tem uma Uma série de É Posts Hummm Onde eu vou falando de azeia Sobre Receitas De especiarias Perfeito E aí a gente vai aplicando Então entra lá, viu? No Instagram dela Deus te abençoe Até o próximo Espaço Feminino Agora fica Com Jairo Bonfim Cantando Passarinho Deus te abençoe A paz Obrigado Lá, 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 há Deus ouvi um passarinho No seu ninho A descansar Me lembrei De tua palavra Me ensinando a confiar Vejo a árvore bem alta Colocaste o ninho lá Se cuidas do passarinho De mim também cuidarás Deus ouviu um canarinho Uma canção a entoar Preso em uma gaiola Sem poder voar E se mesmo assim te adoro Porque não vou te adorar A te ir com as minhas mãos Enquanto estou a cantar O peixe tem o mar E o pássaro no céu Abelha tem a flor Para fazer seu mel Eu tenho o Criador de tudo Que me fez um filho seu Do que mais eu preciso Se eu tenho Deus Pai Tu és melhor Pai Tu és maior És mais alto que o céu Mais profundo que o mar E eu sendo tão pequeno Me escolher Pra ser seu filho Me amar O peixe tem o mar E o pássaro no céu Abelha tem a flor Para fazer seu mel Eu tenho o Criador de tudo Tudo que me fez Que me fez um filho seu Do que mais eu preciso Se eu tenho o Criador de tudo Pai Tu és melhor Pai Tu és maior Tu és maior És mais alto que o céu Mais profundo que o mar E eu sendo tão pequeno E eu sendo tão pequeno Me escolher Pra ser seu filho E me amar Pai Tu és melhor Pai Tu és maior És mais alto que o céu Mais profundo que o mar Mais profundo que o mar E eu sendo tão pequeno Me escolher Pra ser seu filho E me amar Laia, laia Laia, laia Laia, laia Laia Laia, laia Laia, laia 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 Laia